Meu nome é Rogério, tenho 28 anos, moro aqui na cidade estrutural desde os 9. Tô dançarino, sou b-boy, moro aqui em casa com a minha esposa Naila. E mais cachorro, mais gato, mais galinha. E veio muito cuidado, né? Minha mãe já é idosa, toma remédio controlado. Eu saio pra comprar alimento pra ela, saio pra resolver as questões dos remédios dela, não deixo ela sair. O que tava salvando era a cesta e a gente entregando marmita também, era o que tava salvando. A gente passou a pedir comida que os vizinhos jogam fora pra trazer pra gente, pra gente dar pros nossos animais, porque a ração já tinha ido embora, não tinha mais medo, não tinha postura mais. Eu senti muito medo esses tempos, essas últimas semanas, senti muito medo. Uma vez ficamos sabendo que tinha uma senhora passando fome, não tinha nada. Nesse tempo de Covid mesmo, não tinha nada de comida. Nós fizemos um cesto, uma sacola e já passamos pra ela, que é barra. É barra, ainda mais no Covid, é barra, é muito forte isso. Assim que passar isso, que vai passar, é de construir minha casa. Porque eu tô aqui no barraco ainda, tem questão de chuva, que quando chove, a parada fica doida aqui, alaga. Voltar meus estudos firmes e fortes, e de ter o alimento, tanto pra nós, quanto pros animais. Tchau. 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 Tchau.